E vamo seguir na saga. Reis de dois agora. Vim de trás pra frente, né? Horrível. Final do um. No parque. Vamo lá. Tô jogado fácil, que eu não vou ficar me matando não, né? Ficou diferente hoje. Esse skatista é bom. Vamo com a Blaze. Aqui não corre. Vamo com a Blaze. Ah, faz mais mais 9. Switch. Vamo com a Blaze. Vamo com a Blaze. Vamo com a Blaze. A CIDADE NO BRASIL Tá fazendo o bueiro mesmo, ai começou essa benção com essa faca, olha só, é final Inscreva-se Não corre! Pega o peru! Jota! Pega o peru! Pega o peru! Pega o peru! Olha! Não dá pra entender nada do que ela fala. Esse chip antigo da Yamaha do Mega Drive. O Michael Jackson desanimou o plano que fez. A Shoot! A Shoot! 1,1T 2,1T 3,3T 7,3T 7,4T 5,5T Você é! 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 A que foi a noite? Você é bem resistente! Olha só Eu já sei que tem monstros Eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu vou comer Domingo Ei Você não gosta Então Que onu Eu não são Eu não vou Isso tem isso aí, agora é que faz isso. Não, não é? Não, não é? Não tem mais nada de jogar. Não tem mais nada de jogar. Não tem mais nada de jogar. Estava indo até lá. Estava indo até lá. Estava indo até lá. E já! Ele tá no chão. fast, assombrou aTA. Inscreva-se no canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto